O Primeiro-Ministro Taur Matan Ruak reconhece Matebian Dom Basílio do Nascimento e a contribuição para a luta da libertação nacional. O Primeiro-Ministro Taur Matan Ruak Hateten, Matebian Dom Basílio do Nascimento, fomos na contribuição para a luta da libertação nacional timor-leste, na razão invasor da Indonésia. Também é momento de luta, Matebian Hanesan Vigário, administrador apostólico, assumimos papel importante e a frente clandestina, onde promove a ligação com resistência armada na comunidade internacional Sira, onde coordena esforço na mobilização da vontade do mundo união e apoia o povo timor-leste na luta contra o racicano. Destino da história da Dom Basílio do Nascimento, neste protagonista exemplar da Igreja Católica, na luta da libertação nacional. Matan Ruak Hateten utiliza os seus poderes, neste vigário, administrador apostólico, onde mostram o bispo Septu Manis Municia, onde infelizia o acontecimento de Sira. E o período de idade difícil, e a história, devemos ser um momento antes da consulta popular, devemos falar o referendo, para o com o racicano, para a história de Raidroben, timor-louroçã. Assumimos papel importante e a frente clandestina, promove a ligação entre resistência armada e a comunidade internacional, e é um momento que o Sira-Nabe precisa correr no esforço, mobiliza vontades do mundo a favor do povo, no raio. Líder resistência em Rússua Timor-Leste, e o recorde da vida tomada, que o Matabian Dom Basílio, não é dedicado a honra para o povo no raio timor-leste, e o Barane pode continuar a luta para o desenvolvimento timor-leste. E o Barane pode continuar a luta para o desenvolvimento timor-leste. O pastor da igreja, líder religioso, membro da resistência, não é esse símbolo nacional da liberdade do povo idaneano. O pastor da igreja, líder religioso, membro da resistência, não é esse símbolo nacional da liberdade do povo idaneano. Onde o recorde da vida tomada, não é dedicado a honra. Onde o Barane, o que continua a luta para o desenvolvimento timor-leste. O que valoriza o reconhecimento do Dom Basílio na contribuição da luta, e o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quando o Matabian, o Ordem do Timor-Leste. O Matabian Dom Basílio, do nascimento, e o hospital nacional Guido Valdares Dili, mais ou menos, do que o Samuel recém-lhe, e o Minuto, o Ratnullo recém-lhe, malouro, tamba ataque cardíaco. Noi, a quinta, o Mati Isinha Amobispo, Dom Basílio do Nascimento, a loto na igreja, Catedral Santo Antônio Balcão, Agustino da Costa, Ferre Suárez, Zémen. Olá! Se você gostou de gostar do vídeo, se você gostou de comentar, se você gostou de subscrever, se você gostou de notificação, se você gostou de notificar, se você gostou de ver com informação para o seu amigo. Obrigada!